E tá avançando demais, em território inimigo O meu coração só quer paz, eu sempre com esses sorrisos Me desaguando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campeonato E nesse coração toda a linha de tiro, eu amo lamber O batom vermelho com vestido preto, vai ser meu relevo Já tava te esquecendo, é covardia o que cê tá fazendo E esse coração toda a linha de tiro e você não cair Só com seu sorriso, já ganhou a guerra Daí sou todo seu, daí sou todo seu E tá avançando demais, em território inimigo O meu coração só quer paz, eu sempre com esses sorrisos Me desaguando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio de novo nesse seu campeonato E esse coração toda a linha de tiro, eu amo lamber O batom vermelho com vestido preto, vai ser meu relevo Já tava te esquecendo, é covardia o que cê tá fazendo E esse coração toda a linha de tiro, eu amo lamber Só com seu sorriso, já ganhou a guerra Daí sou todo seu, daí sou todo seu E esse coração toda a linha de tiro, eu amo lamber O batom vermelho com vestido preto, vai ser meu relevo Já tava te esquecendo, é covardia o que cê tá fazendo E esse coração toda a linha de tiro e você não cair Só com seu sorriso, já ganhou a guerra Daí sou todo seu, daí sou todo seu E tá dançando demais Você é Gustavo e Renan, curte aí